Eu tô fumando um baseado com a novinha do meu lado Sei que tá moiado, mas pra nós é praia Aqui é só produto bom, bagulho gringo importado Cê tá ligado, nós não fuma paia Fui pro M com a novinha, que delicinha Mas ela tá aqui, tá Tava toda apertadinha, ficou louquinha Hoje ela se acaba E vai perereco, vem perereco, vai perereco Senta pros favela, vai perereco Vem perereco, vai perereco, vai perereco Pega a fita, hein Como diz a palavra do senhor Exclusiva, Portal Sound A melhor e mais completa página de CDs De trenzinhos do Brasil Pega a fita Pode avisar, pode avisar Quem sorriu na minha vida vai chorar quando eu voltar Pode avisar, pode avisar Mas tem o senhor pra dar do que inimigo pra tirar Hoje em dia no mundo é assim Acontece comigo e contigo Tem que ficar de olhos abertos Atenção com os falsos amigos Muitos dizem que vão te ajudar Diz até que vai te levantar Na verdade só querem uma chance Pra pegar e te derrubar Mas agora eu já tô ligado Não adianta dar papo errado Nosso bonde não entra safado Facilão fica lá no outro lado Os amigos estão todos cientes É melhor tu não pagar pra ver Se quer paz nós queremos em dobro Se quer ganhar o que você vai ter Convite ao fórum Conquista e sobre a senhora E a vida nos ensinou a não confiar em ninguém Já falei, vou confirmar Faço o seu que eu faço o meu Porque amigo de verdade Nessa vida é só Deus Avisou lá, hein Pode avisar, pode avisar Quem sorriu na minha vida vai chorar quando eu voltar Pode avisar, pode avisar Mas tem o senhor pra dar do que inimigo pra tirar Hoje em dia no mundo é assim Acontece comigo e contigo Tem que ficar de olhos abertos Atenção com os falsos amigos Muitos dizem que vão te ajudar Dizem até que vai te levantar Na verdade só querem uma chance Pra pegar e te derrubar Mas agora eu já tô ligado Não adianta dar papo errado Nosso bonde não entra safado Vacilão fica lá no outro lado Os amigos tão tudo cientes É melhor que não pagar pra ver Se quer paz nós queremos em dobro Se quer ganhar o que você vai ter É porque Nós sabemos que o que é A vida nos ensinou a não confiar em ninguém Já falei, vou confirmar Faço o seu que eu faço o meu Porque amigo de verdade Nessa vida é só Deus Avisa lá, hein Pode avisar, pode avisar Quem sorriu na minha ida Vai chorar quando eu voltar Pode avisar, pode avisar Mas tem o senhor pra dar do que inimigo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau